Além de ser uma bebida que muita gente ama, o café pode ter inúmeras utilidades bem diferentes. E a maioria dessas utilidades que eu vou mostrar aqui pra vocês são da área de limpeza. Para a primeira utilidade, eu tô usando a borra do café. Aqui tem uma folha de papel toalha e nas laterais dela eu colei fita dupla face, fita adesiva. Eu coloco a borra nessa parte do meio e espalho bem. O ideal é usar a borra bem sequinha, sem líquido quase nenhum, pra não encharcar demais o papel e vazar pelas laterais, né? E qual o propósito da fita adesiva dupla face aí? É fazer com que o inseto, principalmente baratas, fiquem presas aí na fita, depois de se sentirem atraídas pelo café. E essa é a função do café, atrair as baratas pra depois capturá-las. Então você pode colocar essa armadilha nos pontos da casa, onde costumam aparecer esses insetos aí. É uma opção natural, então não tem perigo pra quem tem animal ou criança. Essa panela de inox, lavando somente com detergente, às vezes ela fica com uma manchinha em algumas partes. E o café entra em ação pra remover essa mancha sem muito esforço. Eu molho um pouco a panela antes e depois coloco uma colher de sopa de café em pó seco. Na esponja eu coloquei um pouco de detergente neutro. Eu vou fazendo movimentos circulares e de vai e vem e sem colocar força, gente. É muito fácil. O café já vai fazendo uma limpeza profunda e olha só esse resultado. E para aquelas situações em que as mãos ficam com cheiro forte de alho e cebola, é bem chato, né? O café em pó seco, ele pode ser muito útil. Primeiro você vai umedecer suas mãos, depois coloca um pouco de café e esfrega assim suavemente. Esse truque funciona mesmo, gente. Faz aí em sua casa e depois volta aqui nos comentários pra me contar. Uma outra forma de reaproveitar a borra do café que iria pro lixo, é usando ela como um desentupidor de ralo. Eu coloco duas colheres de borra de café no ralo e depois água quente. Deixe o ralo sem uso por alguns minutos, pra aquele processo agir corretamente. E depois você volta a usar a pia normalmente. O café também pode ser usado pra amenizar cheiro de chulé, sim, gente. Ele resolve mesmo. Coloque um pedaço de papel toalha dentro do seu calçado, forrando bem. E depois coloque um pouco da borra de café por cima desse papel. Deixe de um dia para o outro em local aberto. Depois retire o papel e retire também todos os resquícios de café que possam ter caído ali. Depois limpe o sapato normalmente com um paninho úmido e detergente neutro. E por fim, a borra de café também pode ser muito útil pra adubar plantas. Ele ajuda na fertilidade. Gente, eu fico impressionada com o alimento que é consumido em forma de bebida normalmente. Pode ser tão útil, tão potente em várias necessidades de limpeza da casa, né? Conta aqui nos comentários qual dessas dicas você mais gostou. Qual você já conhecia, qual você já faz em sua casa. E qual dessas utilidades mais chamou sua atenção. Lembra também que se você não foi inscrito nesse canal, já se inscreve. Tá chegando agora aqui? Já se inscreve, porque aí você acompanha todas as novidades, vídeos novos que eu posto por aqui. Se você já é inscrito, clica em gostei, essa mãozinha que fica abaixo do vídeo. Lembrando também que eu tô lá no Instagram, minha página é blogbrunoleal. Sempre posto coisas da minha rotina, do meu dia a dia por lá. Vou adorar ter você me seguindo por lá também. Um beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo.